Mano, esse cara ele é doente mano, ele não leva a torre logo mano, toda hora ele faz isso Mano, que que esses caras ganham fazendo isso mano? Nossa, esse Heisenberg é muito desgraçado, por favor ganha desse cara Esse cara é muito fusão Ele humilhou hoje o Sergi mano, ele ficou zoando o Sergi a partida inteira É sério Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer para vocês o dia que o Pedro TM acabou vingando o Sergi TS ao vivo Eles que são amigos e são dois grandes jogadores de Clash Royale estão disputando aí pelo Top 1 BR Acabaram enfrentando o mesmo jogador no mesmo dia, cada um na sua live Primeiro ali o Sergi TS enfrentou ele e não deu muito certo aí por Sergi TS e acabou perdendo E meio que o Heisenberg humilhou ali o Sergi TS no final da partida Mais tarde o Pedro TM também acabou pegando esse Heisenberg na sua live E acabou sabendo aí do que aconteceu na live do Sergi TS e disse que iria vingá-lo nessa partida Então vamos ver aí o que aconteceu na partida do Pedro TM, se ele conseguiu ou não vingar o Sergi TS Mas primeiro vamos ver aí a partida do Sergi TS quanto o Heisenberg ver tudo que rolou nessa partida lá na live do Sergi TS Eu vou deixar o link para o canal dos dois aqui na descrição E se vocês curtem esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal Vou jogar mais sério, eu tô usando os assuntos muito grandes Esse cara que ele acho que ele joga de x-dista, mano Se eu preciso do seu link na conta nova? Ué, me manda mensagem lá no Whatsapp A principal não existe mais? Por quê? Por que não existe mais, é Dudu? Cara, como que eu faço aqui? Vai ter essa arqueira evoluída, vai ter essa arqueira evoluída Mano, ele aí já já vai avançar uma x-dista Ó, por isso que ele tá falando bom no jogo Ele vai avançar uma x-dista e vai dar arqueira evoluída, fica vendo Ó, ele lá atrás E aí, arqueirinha? Caraca, mano Arqueira desgraçada, velho Esse cara que tá fazendo BM, eu não sei porquê, mano Fica doente Como que eu faço numa matchup dessas? E aí, a gente vai pegar um pão E aí, até a próxima Canteiga, mano click doente E aí, a gente vai Impossível, mano. Mas o cara, ele é doente, mano. Ele não leva a torre logo, mano. Toda hora ele faz isso. Mano, o que esses caras ganham fazendo isso, mano? É. O que é isso? o cara é 100 e 0 e acho engraçado fazer um bagulho assim eu não sei que ele perde tempo tá ligado esse cara vai me ver depois mais pra frente na temporada quando eu estiver de counter eu vou aloprar esse cara eu não tenho comentários foi o tornado que ele deu na encomenda foi que o mago matou a encomenda só que a encomenda morreu e eu não tinha nada a rotação o cara vai ter depressão o cara tá muito triste não sei mais o que fazer nessa conta as lendas que eu estou perdendo os caras são os reis qual foi? vocês acham que eu tô dando azar para o pedror mas não para com isso fica louco nesse jogo nossa esse Heisenberg é muito desgraçado por favor ganha desse cara porque ele seria esse cara é muito zão ele humilhou hoje o Serge ele ficou zoando o Serge a partida inteira é sério é x besta esse cara vamos lá vamos lá falando e jovito a musica né Berbelo pelo Sincão desculpe pela inatividade de legs estou tendo muitas responsabilidades agora kkk é complicado a vida até o Clash parei de jogar é isso meu monibizinho pode ficar tranquilo mas tamo junto muito obrigado percolado mesmo assim um abração é nóis eu estou em um momento meio depressivo tá ligado então prestei um tempinho me recompor pois é não entrei na hora errada sinto com o meu desesperio que te foi legal tamo junto ele desenha nóis vai botava o Aldeio Suzon pra colar na live esses lá é lenta o cara é muito brago eu não tá aí de sair fora deixa o dia aí esse spamma mais o teclado aí foi mal cara tá quebrando o teclado tá pior que imeditando eu vou puxar o Surge tá ele tá na call de baixo puxei ele aí mano aí Surgezão tem que dar carro pra ele depois opa e aí Surgezão e aí bom bom eu não vi que você tava na call de baixo foi ver agora no Discord tava esperando o acabado o Pedro ia falar o Raizember que tá Surge vingando você e eu vou dar BM nele por você também tá bom mano não se preocupe ô Pedrão o BM que ele fez em mim foi tipo de não levar a partida tá ligado ele já tinha ganhado ele não não levou minha torre tá ligado beleza mano eu vou fazer isso aqui então nossa mano cara nossa esse cara é muito com o Zona esse aí merece na hora na hora que eu entrei na live do Surge ele tava na partida contra o Raizemberg grande Raizemberg tô devolvendo o BM nele tá tranquilo toma ai vai